Um corpo descreve um movimento harmônico simples ao longo do eixo x e em torno da origem dos espaços seguindo a equação tal. Sabendo que x é dado em metros e t em segundos, no instante em que a velocidade do corpo é nula, o módulo da aceleração escalar vale quanto? Espera aí, como assim? No instante em que a velocidade do corpo é nula. O que isso quer dizer, pessoal? Nesse instante aqui, que a velocidade é nula. Nós temos aquela situação em que a aceleração é máxima. Nas extremidades, eu chamaria de Ka. Quando o objeto está oscilando em torno da posição central, atingindo as extremidades. Tipo como, professor? Tipo assim, ó. Aqui a mola. Aqui o objeto. Quando o objeto está no mais A, ou seja, qual é o máximo de elongação, nesse ponto, a força elástica é máxima e a aceleração é máxima. Porque a força é massa vezes aceleração, galera. Massa vezes aceleração. Que aceleração, professor? A aceleração do MHS. É como se fosse a aceleração de que, gente? A aceleração do movimento circular. Ah, professor, então é tipo acentrípeta, é? É tipo acentrípeta. Então, aqui seria o quê? M ômega 2A. Aqui, ó. Ômega 2A é a nossa aceleração máxima. Então, professor, é só estudar essa equação aqui. Saber quem é a amplitude e quem é o ômega e está tudo certo. Exatamente. Esse XT aí, gente, a equação da elongação, é uma equação do tipo o quê? Do tipo amplitude cosseno de ômega T mais Φ0, correto? Então, fazendo a comparação, a nossa amplitude vai ser quanto? 5 e a nossa pulsação vai ser 2. Então, pronto. Então, professor, a aceleração máxima, ou seja, quando a velocidade é zero, vai ser ômega 2, que é o ômega 2. Vezes a amplitude, que é quanto? Amplitude 5. Está tudo no sistema internacional. 4 vezes 5, 20. Olha aí que belezinha, ó. Olha que belezinha. Parece uma questão de onde? Da especialista.